os Illuminati eles eram uma ordem que surgiu depois todo mundo morreu e acabou mas eles eram os iluminados, então tem muitas ordens que tinham essa filosofia inclusive a própria maçonaria Rosa Cruz, os alquimistas então eles trabalhavam com isso mas aí depois eles ficaram famosos entre aspas, aí todo mundo fala que eram os Illuminati na verdade eles confundem maçonaria com Illuminati então, essa é uma outra pergunta também do olho que tudo vê isso que eu ia te perguntar também além disso também, quais são as diferenças é outra coisa os Illuminati eles eram alquimistas era um grupo de estudiosos de cabala, de alquimia que eles se reuniram pra tentar tomar o poder do rei e morreram, eles viraram tipo uma Jonadar, que é um símbolo de resistência morreram, todos morreram morreram, mas aí o que falavam? ah, eles morreram, mas o ideal Illuminati não vai morrer nunca lembra que a gente falou de ser imortal? e aí os livros e planfletos que eles fizeram a galera que chegava falava ah, agora eu sou Illuminati é igual quando você pega esse cara de revolução e aí eles pegam Che Guevara o cara morreu, não sabe mais o cara era homofóbico era racista e tal e aí hoje você vê negro, homossexual com camisa de Che Guevara você muda toda, distorce tudo o que aconteceu lá e vários outros grupos usavam esse símbolo dos Illuminati pirata, ou Illuminati pirata e aí a galera pira os crentes piram o que existe hoje é Illuminati pirata é pirata, é pirata não tem nada a ver com o original, é isso? não tem nada a ver? é, não tem nada a ver a ordem original morreram todos mas não existe nada não existe nada organizado atualmente de Illuminati não existe nada assim, de real não mas tipo, nada impede de juntar eu e você agora de tarde a gente abrir um site falar que é os Illuminati de verdade e arrancar dinheiro de trouxa não precisa pagar direitos autorais não tem direitos autorais ninguém vai processar a gente então por isso que tem muito picareta dando golpe e aí os caras se aproveitam daquelas loucuras dos crentes que falam assim que você vender alma pro diabo você fica rico e tal, da onde que vem isso? como você tinha muita gente que enfrentava a igreja nessa época principalmente na Inglaterra e tal a igreja oferecia dinheiro então por exemplo se o Dmitry fosse um membro dos maçons dos alquimistas e eu Deodébio denunciasse ele e aí fosse provado e prendessem ele eu tinha direito a uma parte da sua grana olha aí começa a ficar interessante você dedurar os Illuminati aí fica fácil aí todo mundo é aí todo mundo era cara seu concorrente comercial ah, Illuminati e aí que surge essa ideia de que eles são secretos eles vendem a alma do diabo e são ricos mas não é que todo mundo estava querendo pegar e era um dedurando o outro é tipo é para ficar com a grana junto da Inquisição então tem esse negócio por isso também na maçonaria a gente tem aquela ideia se você trair a ordem você vai ter a sua cabeça cortada você vai ser jogada na praia aí tem um monte das ameaças que falavam que se você largar você morre antigamente isso fazia sentido e era verdade mas hoje em dia não existe mais mesmo porque está tudo na internet não tem mais segredo é então não tem mais o segredo da maçonaria você consegue descobrir rapidamente pesquisando é no Google você acha mas o grande segredo da maçonaria é a conexão é a inteligência é a irmandade cara se eu tiver sei lá duas da manhã e meu cachorro estiver com um problema e eu tenho um irmão veterinário eu ligo para a casa do cara três da manhã e o cara vai ser acordado e tal eu falo irmão eu estou com um problema o cara vai levantar e vai me ajudar várias vezes eu viajei para fora do país eu só mandava umas ligações e tal falando eu estou indo visitar tal cidade tal cidade tal trabalho e tal volta e meia os caras entram em contato com a loja de lá alguém de lá se voluntaria o cara me pega no aeroporto dormi na casa do cara e outras quando alguém vem de fora e tal alguém daqui que tem uma casa maior um quarto de hóspede e tal pega o cara e dá completo suporte para ele então você tem uma irmandade mundial que ainda existe e assim não é muito diferente sei lá dos judeus dos evangélicos que também um meio que ajuda o outro né é meio que ajuda o outro mas não é no nível da maçonaria é uma irmandade que eu não vi como outras assim essa estrutura organizada mas ainda não existia maçonaria nesse momento era um monte de grupo fragmentado tentando se esconder o que acontece é que em 1600 666 né 1666 Londres pega fogo e aí quando Londres pega fogo eles chamam os construtores da Europa inteira para reconstruir Londres em pedra e aí os caras passam 50 anos reconstruindo tudo e aí todas essas guildas entram em contato e aí eles decidem já que o rei era anglicano e tal e estavam protegidos da inquisição etc eles fundam a grande loja unida da Inglaterra e aí em 1717 passa a existir uma maçonaria de verdade dentro da maçonaria tem vários ritos porque a galera que era maçom por exemplo num lugar que tinha muito judeu eles tinham muito conhecimento cabalístico a galera que veio de uma área onde tinha muito templário os caras tem muito conhecimento de cavalaria a galera da Alemanha eles tinham luteranismo ali no meio na França eles tinham iluminismo então você tem dentro da maçonaria vários ritos diferentes também não é tudo a mesma coisa e para quem está do lado de fora sempre teve aquele medo desespero demônio o demônio é a grande coisa os evangélicos e os cristãos falam mais de diabo do que os satanistas falam mais do diabo do que de Deus os evangélicos se preocupam e aí você imagina que tudo isso que eu te falei tinha nos meus RPGs então era um prato cheio para os caras atacarem de tudo que foi jeito e você estava falando dessas vertentes então tem até a Rosa Cruz a Rosa Cruz também é maçonaria a Rosa Cruz é alquimista ela veio dos alquimistas aí você surge a Rosa Cruz aí você tem as fraternidades rosacruzianas aí dessas fraternidades de alquimia na Europa quando teve ali o kardecismo o espiritismo a teosofia que eles começaram a estudar a espiritualidade e tudo também dividiu em várias outras facções então você vai ter a Amorik a Tom a tradicional ordem martinista as fraternidades martinistas aí você tem centenas de ordens essas que eu entrevisto no meu canal você entrevista todo mundo tem que elucidar tem alguma que não fala de jeito nenhum que não fala ó solta aqui não vou falar se tiver a gente não vai saber eu tenho umas que são difíceis a pergunta foi uma pergunta idiota até deve ter as que não falam de jeito nenhum não fazem propaganda tem muitas são super pequenininhas de estudo mas a maioria é que ninguém faz proselitismo eles colocam e falam assim daí que vem aquela ideia de a gente publica o livro então você publica um conto tem um monte de coisa esotérica você fala olha que legal esses caras aí você descobre poxa olha só esses caras tem um grupo que eles se reúnem para estudar num lugar o próprio editora pensamento ela começou com o círculo da comunhão do pensamento é a ordem iniciática brasileira mais antiga que tem tem cento e poucos anos aqui em São Paulo ela não é maçônica nem nada ela é uma ordem de estudos esotéricos e existe até hoje eu dei palestra para eles pouco antes da pandemia entendi assim se você falar não vai saber só que também é assim o objetivo é angariar novos também se você está vivendo passar a informação exato novos membros você vai ter mas é devagarzinho a maioria deles tem gente que não está muito preocupada com quantidade você prefere qualidade que ainda mais nos tempos de hoje que está quase chegando igual o Egito que ninguém mais sabe ler o analfabetismo é uma desgraça eu achava que o Twitter era a pior coisa do mundo aí o TikTok é o Twitter para analfabeto então só vai ficando pior a coisa eu não entendo eu não consigo entender eu não consigo tá além então daqui a pouquinho cara se você souber ler e escrever você já vai fazer parte de uma ordem secreta então isso que eu ia te perguntar agora estava aqui na minha pauta inclusive quais são os requisitos para você entrar na maçonaria vamos falar da maçonaria especificamente quais são os requisitos vamos falar da maçonaria de verdade porque você que está olhando isso só porque a gente falou de maçonaria provavelmente se você deve ter assistido talvez vai vir aquelas propagandas escrotas junte-se a maçonaria fique rico que é um véio que fala pilantra ah é? está no próprio YouTube? está no YouTube está disparado tem uns caras que tinham um castelinho foram presos em Curitiba tem vários estelionatários nas falsas maçonarias que o cara te convida por spam pelo Facebook pelo Instagram e tal eles vão te cobrar tipo 5 mil e falar que aí você vai ganhar carro ganhar coisa e tal e os caras vão roubar a tua grana e sumir nossa ela é uma maçonaria de verdade como é que funciona você tem o Grande Oriente do Brasil ou as Grandes Lojas então se você digitar no Google assim Grande Oriente do Brasil ou Grandes Lojas você vai achar então aqui em São Paulo é a Glespe depois tem a GLE GRJ GLE GLE em algum lugar ou Grande Oriente do Brasil GOB aí você vai ter as lojas aí você vai falar pô eu gostaria muito de ser então você precisaria tentar sonda em volta para ver se algum amigo seu é maçom por quê? porque você precisa de um padrinho por que é o padrinho? porque é o cara que vai te representar lá dentro para que que servia? antigamente era o seguinte tipo ah o Dimitri quer entrar na maçonaria beleza então eu vou ser o padrinho do Dimitri aí não eu conheço o Dimitri ele é um cara 100% inteligente trabalhador batalhador aí o Dimitri entra aí obviamente dentro da maçonaria você tem taxas porque você tem o templo você tem aluguel você tem documento tem mensalidade e aí tipo o Dimitri começa sei lá eu fazer besteira xaveca a esposa do outro cara dá um golpe no outro irmão não paga as mensalidades não o cara só pronta a culpa é sua quem é que eles vão a culpa é minha eu que trouxe o cara pra dentro então você precisa de um padrinho que te responsabilize até que você se torne um mestre maçom aí você tá depois de 3 anos dentro da ordem aí você já é responsável por você mas é justamente pra isso é um controle de qualidade vamos dizer assim porque aí se eu trouxer um cara e o cara só fizer merda vai ferrar o cara e eu ou seja é uma grande responsabilidade você levar alguém exatamente você vai e os maçons estão sempre procurando então eu falo que o melhor jeito de você entrar na maçonaria é tipo seja o melhor profissional que você puder na sua área e se você chamar a atenção algum maçom tá te olhando e aí esses caras vão te convidar só que o processo é muito diferente então eles vão te convidar vão falar provavelmente você vai ir numa palestra pública pra olhar em volta aí você fala pô beleza isso aí você não pode pagar você não paga nada ainda aí eu falo pô Dimitri vamos entrar vamos entrar beleza aí eu vou preencher um negócio com todos os seus documentos e tal vão fazer uma avaliação então os caras vão na polícia vão levantar sua ficha em cartório se você tem processo se você bateu na sua mulher se você estelionário eles vão olhar toda a tua ficha criminal provado isso aí vai ter três entrevistas que maçons diferentes vão no seu emprego pra olhar e falar pô esse cara tem condições ele é um cara sério vão falar com a sua esposa se a sua esposa não autorizar você não pode entrar vão ver como é que é você na sua casa e tal passado por esse escrutínio a galera volta e fala pô tá aprovado e tal e aí vão marcar sua iniciação e aí você vai passar por todo o ritual e tal esse processo demora mais ou menos um ano e na pandemia agora tava tudo travada já a masculinidade tá quase dois anos travada de processos e tal então eles tomaram puta de um golpe do destino assim na pandemia e aí que brotou esse monte de pilantra porque não tem a ordem de verdade não tá a ordem de verdade não tá recrutando apareceu esse monte de ordem falsa recrutando olha aí e aí o cara deu o golpe o cara sumiu você perdeu o seu dinheiro fez o pix e se fudeu reclama com os Illuminati até o aviso pra você estar assistindo se você quer entrar ou tem o seu sonho cara seja um bom profissional se esforça vai mostrando que você é sério que você é um pilar ali na comunidade eu tenho certeza absoluta que a galera que for maçom que tiver próxima vai te vai te mas daí a pessoa assim você é um bom profissional tal sou um bom profissional quero entrar sou um bom profissional mas eu tenho se ninguém chegar pra mim ativamente eu posso chegar pra você ah Marcelo você vai chegar e puxar o assunto falar eu gosto de maçonaria e tal se o cara for ele já vai falar opa e aí já acende aí você começa a conversar e tudo caminha você pode chegar na maçonaria e pedir pode partir da pessoa também pode partir da pessoa é que é mais difícil pelo que eu te falei você vai ter que arrumar um padrinho então você vai ter que em algum momento ficar amigo de alguém ou alguém confiar em você ou ver o seu trabalho pra que ele possa te anunciar então isso é nas ordens maçônicas numa ordem Rosa Cruz que também é um caminho que é do caralho é mais fácil porque você tem ordens externas e internas então se você for querer entrar na Rosa Cruz você vai lá amorc.com.br e aí você pede pra se inscrever você começa a receber monografia em casa olha só que você vai passar um ano fazendo as monografias os estudos etc depois de um ano de estudo que você pode ser iniciado no templo quando você é iniciado no templo aí você pode pleitear fazer parte do martinismo que aí você se manda ou seja os caras já fizeram uma baita seleção eles já viram os caras que estão lá só para encher o saco que estão lá sem saber o que estão fazendo etc já filtrou a galera interessada e uma hora que você entrou no martinismo fez a iniciação no templo vai ter o núcleo de martinista eu te garanto que de lá de cada 10 martinistas tem 7 maçons então você não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar e outra você vai já entrar em umas lojas maçônicas melhor que é uma galera que já estuda porque o pessoal do martinismo sempre é mais dedicado esses são os dois caminhos mais tranquilos se você não quiser cair em roubada picaretagem arriscar porque tipo ordem iniciática na internet de hoje cara está uma desgraça ainda mais na pandemia que os caras passando fome decidiram virar guru mestre todo mundo é guru né e os caras somem você sabe quando o cara começou a estudar e tal aí o cara de repente finge fala assim minha avó me ensinou eu aprendi cabala na ordem demolei 30 anos atrás morreram meus mestres sabe essas e pra provar que é verdade né também não prova e pra provar que é youtuber instagramer o cara chega falando qualquer coisa qualquer coisa agora só não é complicado não cair em picaretagem é difícil você pode fazer parte de duas três ao mesmo tempo não você tem que escolher uma quantas você quiser se somar todas que eu faço parte dá umas 40 olha mas não é que tipo 40 mas é que tem tem loja que se eu tenho uma reunião uma vez por ano mas são os mesmos caras que fazem parte de todas então a gente já ajusta a sessão então a gente tem uma reunião digamos a cada duas semanas só que uma reunião é templários a outra reunião é cavaleiros da marca a outra reunião é nauta a outra reunião é alquimia então e são os mesmos caras e mais um outro que faz parte de uma ou outra se você quiser fazer parte de um monte um monte mesmo você vai ter uma reunião por semana mas cara é uma reunião por semana se você quiser se dedicar e qual que é a vantagem de fazer parte de várias assim não tem nenhuma você só gasta não tem nenhuma vantagem você conhece mais gente mas a vantagem quando não tinha a pandemia e a vantagem da maçonaria como o Wagner estruturou como a galera que gostava dele que estava tentando estruturar o Grande Oriente é que a gente tem essa ideia de que fazer palestra então a gente começou muito com isso então toda semana pelo menos ou a cada 15 dias e tal a gente chama alguém para dar uma palestra então e aí depende da loja então vamos por uma loja que tem um monte de médico eles chamam um cardiologista para dar uma palestra sobre como cuidar do coração e aí essa palestra é aberta então você traz sua família você traz seus amigos e tal e você tem uma aula ali e eventualmente se esse cara está de olho se esse cara está interessado em entrar e tal é um jeito de você visitar aí eu essa semana eu vejo uma outra uma outra loja que tem um monte de policial aí os caras vão chamar um fulano para dar uma palestra sobre segurança pública fala pô legal aí tem um outro lugar que tem um monte de advogados os caras vão fazer uma palestra sobre tipo ordem tributária e não sei o que aí tem palestra que você vai achar legal tem palestra que você vai achar chata mas dentro dos grupos de 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 WhatsApp da maçonaria você fica sabendo de todas e como maçom você pode visitar todas então é meio como se você tivesse acesso a uma faculdade uma faculdade infinita né se você tiver disposto a viajar passear e conhecer a galera você pode aprender muito muito e tem muita loja esotérica também então você tem palestra de numerologia de cabala mesmo tinha uma época quando não tinha pandemia eu dava quase uma palestra por semana em lugares diferentes do Brasil e e o que que se faz dentro da loja assim os rituais essas coisas eu o que que você pode falar que se faz lá dentro você falou tem muita palestra a maioria a maioria é palestra é isso? palestra tem as instruções que são os princípios de alquimia então você vai aprender sobre até cabala sobre como é que funciona aplicações pro dia a dia você tem que ir atrás também eles vão te dar uma bibliografia ler um tal 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 livro na próxima sessão a gente vai discutir isso também tem uma parte grande da maçonaria que é de caridade e aí que tá cada loja é uma loja você fala mas toda é diferente tem loja que eu conheço que os caras não tem nada de estudo mas os caras eram um monte de cara do Rotary a loja dos caras é só caridade então eles tem ali uma escola inteira que eles gerenciam você tem um núcleo grandão da Glespe aqui em São Paulo na Zona Sul que os caras tem um complexo de escolas tem um templo maçônico dentro da escola e aí os caras cuidam e tem creche para as mães que estão em volta deixarem os filhos para poder trabalhar e aí os caras só fazem evento de caridade então vamos fazer uma churrascada no domingo aí o dinheiro da churrascada remete para isso então essa loja ela cuida disso você tem loja de médicos às vezes que os caras também gerenciam então é conseguir remédio para pôr em favela conseguir atendimento abrir vaga para essas coisas então cada uma das lojas tem loja que tem um monte de delegado e tal aí a loja dos polícias tem loja que tem um monte de artista plástico a gente tinha uma loja no centro que era a loja dos palhaços que era de segunda-feira e tinha um monte de cara que era do circo e aquele arrelia que eram maçons também e esses trapezistas cara de circo eles se juntavam na loja de segunda-feira porque era o dia de folga deles e é muito legal porque a gente tem rituais dentro da maçonaria e essa galera do teatro do circo a loja dos caras quando tinha uma iniciação e tal o cara fazia a fila com o nego pendurado no teto porque era uma apresentação de teatro era um show então você tem de tudo tem loja de artista tem loja misturada etc e cada rito também é diferente então a maçonaria é o centro cultural e claro também para quem gosta também tem a parte de comércio sei lá tem uma loja que você vende carro aí obviamente você vai fazer desconto para o irmão os caras vão comprar seu carro então existe também essa ajuda obviamente se o cara é um incompetente você não vai lá só porque é seu irmão mas geralmente como você já tem essa seleção de quem está entrando já se pressupõe que o cara é mais ou menos indicado então você existe uma rede de irmandade muito grande e principalmente fora do Brasil também para viajar para ir para outros países quem viaja muito para tomar ordem de grandeza você estava falando sei lá tem a loja dos palhaços tem a loja sei lá dos policiais qual que é o número mais ou menos assim de pessoas deve ter mais ou menos no GOB 4 mil lojas então a gente deve ter em torno de uns 80 mil maçons mas a Glespe tem mais ainda deve ter uns 200 e poucos mil maçons no país talvez mais porque é muito específico na pandemia eu perdi completamente mas por aí nesse volume dá para entender e tem a parte mística também esquece que a gente faz um ritual alquímico tem evocação tem abertura de bíblia tem parte mágica dentro então a egrégora mexe com muita energia e isso faz parte da obrigação também inclusive a próxima pergunta era essa quais são as obrigações também quais são as obrigações na maçonaria e se esses rituais também fazem parte dessa obrigação você é obrigado a seguir eles também é fazem parte da egrégora de abertura suas formalidades mas a obrigação basicamente é pagar mensalidade e frequentar você pode ficar irregular por falta ou por falta de pagamento mas se você estiver fazendo essas coisas basicamente se você quiser ir lá e não fizer porra nenhuma eu já fui em lojas que eram chatíssimas parecia a reunião de condomínio o maluco ficou discutindo 45 minutos para ver as marcas de ar condicionado que ele ia colocar na loja entendeu então tem de tudo não foi mais tem loja que eu já fui no interior que tipo os caras só discutiam a próxima pizzada a próxima churascada o próximo para arrecadar dinheiro tudo bem tinha uma parte de caridade mas os caras só queriam saber de festa então cara tem de tudo tem loja de véio que os caras são super homofóbicos são machistas para caralho os véio católico tem loja que tem um monte de homossexual que é de artista tem de tudo tem de tudo tem uma coisa você pode falar da maçonaria que ela é plural ela tem tudo e isso também foi um dos problemas enormes porque esse Brasil demente que a gente está de bipolaridade o que teve de loja rachando porque você tinha irmão que é muito da área social e você tem muito irmão que é empresário que também é da área social e caras que eram irmãos em dois, três anos estavam se odiando na internet porque um gosta do chefe de quadrilha e o outro gosta do genocida e os caras estavam se odiando por causa de bandido de estimação então essa polaridade fez um estrago dentro da maçonaria também olha que interessante por causa da pluralidade e agora as lojas racharam mesmo teve casos de loja que dividiu mesmo os caras começaram a se xingar provocar a coisa vai escalonando é uma coisa de louco não tem uma não tem por princípio uma localização mais à direita à esquerda isso tem tinha antes hoje o mundo que a gente vive é outro antes não tinha a maçonaria convidava políticos de todos os partidos para dar palestra tanto que hoje é mó comum quando pega um político que não gosta arruma uma foto do cara dentro da loja maçônica aí fala que ele é dos Illuminati aí os evangélicos falam que ele é do diabo aí se ele não é se é do outro partido aí eles falam que ele é dos capitalistas malvados então hoje virou essa praga então o político não vai mais em loja maçônica o mundo mudou muito nessa área tanto que a galera de loja maçônica prefere ir para a ordem martinista que ali você pode estudar só filosofia só magia sem essa parte profana mas você falou político não vai mais mas tem muito político que é só não frequenta é isso? eles pararam de frequentar exatamente mas se para de frequentar se você para de frequentar você deixa adormece ele pede o que a gente chama de kit e aí ele adormece é a mesma coisa se eu por exemplo falar assim eu não quero mais na naçonaria eu escrevo uma carta falando olha eu quero suspender minhas atividades e tal e estou adormecendo e aí um dia se eu quiser voltar eu escrevo olha gostaria de retornar e tal é super tranquilo isso é diferente de sair é sair ser expulso é diferente você ser expulso você tem que cometer um crime fazer alguma merda no mundo profano que aí repercute aí os caras te expulsam claro mas e a sua opção você não tem opção vamos dizer de sair você tem a opção de adormecer vamos dizer adormecer mas uma vez por sua vontade foi iniciado nunca mais é uma vez que você se torna membro de uma ordem iniciática você nunca mais sai ah olha e também nada te impede de você falar não quero mais saber dos caras bloqueia tudo e não fala mais e sai eles não vão atrás de você não vai ser o Dan Brown ninguém vai te perseguir para te matar isso aí é loucura de filme nunca vi não existe uma eu tenho uma curiosidade tem uns esses ritual essas ritualísticas eu tenho um parente meu que era maçom e morreu e no enterro no velório eles pediram um tempo conta isso para mim porque eles pediram um tempo e sozinhos só os maçons pediram para todo mundo sair o que rolou aí? existem rituais fechados da maçonaria de batizado de casamento de eles são opcionais mas é um jeito de homenagear o irmão que faleceu e agora tudo bem faz sempre que a galera não deve fazer porque a galera que morria de covid você não podia ir nos velórios foram dois anos bem complicados mas são os últimos respeitos ao irmão não tem nada bizarro é como se fosse um ritual de enterro mesmo mas dentro da filosofia maçônica aí ninguém pode ver a gente vai falar de cabala ninguém de fora não pode por conta que antigamente isso aí era bem fora da igreja então como que você não está dando é o equivalente de uma extrema unção para o cara para partir do outro lado tem a ver com o livro dos mortos egípcios e tal que é para garantir que aquele irmão que está fazendo aquela passagem ele vai ser bem recebido do lado de lá como eu falei tem um monte de maçã que também está na Umbanda no Candomblé então o mundo espiritual maçônico também é muito grande porque quando um maçã falece geralmente ele trabalha em conjunto tem várias lojas maçônicas que tem terreiros também em país de santo então o maçã ele é recebido do lado de lá pelos irmãos que também cuidam dele do lado de lá é toda uma filosofia aí também eu não vou entrar em detalhe mesmo porque tem gente que não acredita eu não preciso de polêmica agora uma coisa interessante a maçonaria não seria então uma religião porque você segue uma outra religião e pode ser maçônico é isso? exato é uma filosofia tanto que você tem gente de todas as religiões possíveis e o livro que fica lá sagrado varia também dependendo da loja que você vai é o Alcorão dependendo da loja que você vai é a Bíblia eu já vi loja que era o livro da lei do Alastair Crowley não tem loja que tem o livro budista as lojas são livres para exercer as religiões que ela quiser e você pode ter membros dentro da loja a própria Madras cara a Madras tinha budista tinha satanista tinha Kim Bandeiro tinha reikiano tinha católico tinha de tudo na loja todo mundo convivia mas repetindo você tem que ter uma religião você tem que não ter uma religião mas você tem que ter uma crença você tem que acreditar que existe algo no universo acima da matéria você não pode ser um materialista ateu ateu materialista é o termo a única coisa que você não pode ser você pode ter algumas ordens que aceitam até agnóstico você só não pode ser ateu materialista você achar que porque você não pode porque você está indo lá porque cara você vai recitar salmo fechar a loja fazer uma evocação angelical trazer toda essa parada você não acredita você está indo fazer o que lá esses caras também não durariam talvez talvez indo pelas outras vantagens por trás que ganham é talvez o que é uma auto autoagressão no fim das contas o cara é ateu materialista ele vai numa loja para ficar escutando budista católica da palestra o tempo inteiro ele vai fazer o que lá ou o cara que quer ficar rico também esses caem fora rapidinho eles descobrem que ele só fica pobre na maçonaria o que mais tem deve ter muito deve ter muito o cara que é fudido e quer entrar porque fica rico por isso que os golpistas sempre prometendo um milhão rico carro os iluminati é um mais absurdo que a outra e os trouxa caem a gente já falou o cara quer cair ele já foi avisado paciência não posso fazer mais nada vai atrás de promessa pois é pois é o que é a gente já foi a gente já foi